Vou contar a história dessa moça pra vocês Essa é a Cindy, né Cindy? Põe ele pra cá, meu amor Ela esteve aqui comigo Ó, cabinho cortado Quando ela era muito novinha Ela está com um buraco, tá vendo? Aqui Está com uma secreção que precisa ser tratada Que se chama piometra Pele e osso, certo? Já foi medicada Ela está sem uma orelha Porque a pessoa que adotou ela Simplesmente Não teve cuidado Deixou ela fugir, não foi lá atrás E ela não soube sobreviver na rua Perdeu uma vista Aquela orelha foi comida por bicho Essa daqui ainda está machucada E eu estou cuidando Está aqui na minha casa A Emília Tirou ela lá da rua Eu estava lá em Oh meu Deus Esqueci Na Jacuba E ela hoje está aqui comigo na minha casa Quem puder me ajudar Com uma boa ração Tá? Ela ainda vai precisar ser castrada Porque o útero dela tem que ser tirado Preciso de rifocina Preciso de prednisona Que é o que ela está tomando Preciso de molitã Quem puder me ajudar É isso aí Mas está de pé Para quem estava morta Né filha? Está de pé Né meu bem? Então é isso gente É isso aí Uma má adoção faz isso aí Muito triste Mas enfim Deus trouxe ela de volta Né Cindy? Ok? Ok?